E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Amorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós viemos com uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um recheio para esfirra. É um recheio com carne moída, que é especial, é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, deixar aquela mensagem maravilhosa. E você que já é inscrito no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, que é muito importante para a gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí nós vamos à nossa receita. Então anote os nossos ingredientes. Então pessoal, iniciando a nossa receita, já temos aqui a nossa carne moída, 1 a 100, moído 2 vezes. Temos os demais ingredientes. O que nós vamos começar? Vamos colocar a cebola. Olha aqui pessoal, uma cebola bem picadinha, ok? Aqui nós vamos estar utilizando a meia cebola. Vamos utilizar um tomate bem picadinho também, sem semente. Aqui nós já vamos misturar com as mãos esses três ingredientes. Vamos lá, ó. Aí já vai absorvendo os sabores, ok? Olha que maravilha pessoal. Lentamente, para não quebrar o tomate, para não amassar, né? O tomate, porque eu quero ele mais inteirinho, ok? Agora o que nós vamos colocar? Suco de um limão. Que vai dar aquela acidez maravilhosa na nossa receita. Vamos estar utilizando também, um azeite de oliva extra virgem, que vai dar todo o sabor especial à nossa receita também. Vamos estar utilizando pimenta do reino. Aí é a gosto, tá pessoal? Aí, utiliza quem gostar. Vamos estar utilizando também, pimenta síria. Você encontra em supermercado, encontra no mercado, ok? Aqui, como ela não dá um sabor especial, então vamos colocar toda. Sal a gosto, ó. E também o nosso cheiro verde. Já vamos colocar um pouquinho de cheiro verde aqui, ó. E vamos misturar todos os ingredientes, ó. Olha aí pessoal, que maravilha. Olha aí pessoal, que maravilha. Fica saboroso. Uma receita fácil de fazer, prática. Vamos colocar mais cheiro verde, ó. Vamos continuar mexendo. Misturando todos os ingredientes. Agora nós vamos deixar, vamos acabar de misturar e vamos deixar curtir os sabores de todos os ingredientes. Vamos lá. Então pessoal, a nossa receita está preparada. O nosso recheio de esfirra está preparado. Agora nós vamos reservá-lo para a nossa próxima receita, que será a esfirra, ok? Então vamos lá. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse recheio de esfirra é uma maravilha. É muito saboroso. Agora, aguarde a próxima receita, onde estaremos preparando uma esfirra maravilhosa e utilizando essa maravilhosa receita, que é esse recheio, ok? Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação e nos curtam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!